para o segundo e vai descontando para lutar pela primeira conlocação, é o malo por fora, vem com a ação e dominou, já vai livrando um corpo, um de luz de vantagem, cruza a faixa final, primeiro é o malo, segundo o olímpico é que só certo, depois o baiar, lei de sonhado